Atenção turma, as matrículas da rede estadual estão abertas. Alguma dúvida? Professor, se eu quiser continuar aqui na escola, qual é das matrículas? Do dia 4 ao dia 15 de janeiro. Se eu quiser mudar de escola e continuar na rede estadual. Do dia 18 ao dia 22 de janeiro. Professora, se tiver alguém que quere entrar na rede estadual. Vai fazer sua matrícula entre o dia 25 e 29 de janeiro. Garanta já a sua vaga. O governo de Sergipe faz seu dever de casa, levando a educação para todo o Estado. Secretaria de Estado da Educação. Sergipe. Governo de todos.